Agora eu vou falar ali com a Carolina sobre os alimentos pra essa fase aí do antes, que é a fase do pré, é a fase da TPM, né? É aquela fasezinha que ninguém chega perto da gente, se chegar, leva coice. Não tem jeito, tudo bom, Carol? Bem-vinda, viu? Obrigada. Você tem TPM forte? Um pouco. Não é todo mês, mas às vezes eu tenho sim. O que que te dá? Eu fico muito nervosa. Não é, gente? Mas por que que é isso, né? Eu choro, fico nervosa, dá uma irritação, não é? É uma coisa louca. Depois que passa que a gente vê, ai, ó, tava na TPM. Exatamente. A gente tenta matar primeiro pra depois descobrir o que aconteceu. E será que os alimentos podem ajudar a gente, não só na TPM, né? Nessa tensão, mas sim todos esses dias pra preparar o nosso corpo pra uma menstruação ser mais leve? Sim, a gente tem vários alimentos que ajudam principalmente na questão da serotonina, que é aquele hormônio do prazer, do bem-estar. Então, nós temos vários alimentos que nós devemos começar com 10 dias antes da menstruação, tá? Então, nós temos aí a banana, que é um excelente alimento, rico em triptofano, vitamina B6 e magnésio, que são precursores da serotonina. Então, nós devemos sempre incluir a banana. Pode comer quantas por dia? Uma por dia e tentar variar as outras frutas, tá bom? Nós temos as castanhas, as oleaginosas, que além de ser precursor também do triptofano, nós temos o ômega 3, né? Que é super saudável, né? Sim, ajuda bastante na contração muscular. Mas você não vai pegar um monte disso aqui e abrir três cervejinhas, tá? Não. Não é isso não, tá? O cinegrafista aqui tá reclamando. Mas é isso mesmo, é sem cervejinha. É só um pouquinho. São duas castanhas é o suficiente. Eu já comi mais duas hoje, ah, meu Deus do céu. O ovo, tanto de galinha quanto de codorna, também vai ajudar nessa sensação de bem-estar, de leveza e vai ajudar a controlar um pouquinho a ansiedade. E os chás são excelentes. Primeiro, por preferir ele morno, que tudo que é mais quente vai ajudar nas cólicas. Certo. E segundo, o chá de camomila, de melissa, eles são tranquilizantes. Então, vai diminuir aquela ansiedade. Toda que na horinha de dormir. E isso, se você é muito sensível ao chá, é melhor tomar na hora de dormir, senão vai dormir durante o dia. Vai dormir durante o dia, não tem direito, né? Então, o melhor é tomar mais um finalzinho da tarde pra ficar mais tranquila, mais relaxada ao longo do dia. Argos dozinho, né? Porque quando a gente tá com essa coliquinha, quando a gente tá com essa TPMzinha, a gente quer alguma coisa aconchegante. Um carinho. Um carinho, né? Um carinho, né? Exatamente. Não precisa esperar esse carinho de ninguém. Você mesma pode fazer, né? A gente faz por nós mesmos. O que que tem aqui? Aí é o cacau em pó. Além do meu anel escondido aqui atrás, ó. Nós temos o cacau em pó, né? Porque nesse período, tanto na TPM quanto na menstruação, nós temos muita vontade de comer doce. Tem uma compulsão muito grande por alimentos. Então, o indicado não é o chocolate ao leite, nem o chocolate branco. O melhor mesmo é o cacau em pó ou o chocolate pelo menos 70%. Esse aqui é zero açúcar, não tem nada. É só o chocolate mesmo. Isso, isso. É só o cacau. E daí, como que eu faço pra consumir? Eu misturo ele com o quê? No leite. No leite desnatado, que é um excelente alimento, fonte de cálcio. Vai matar aquela vontadezinha do doce. Isso. E o cálcio também faz parte da contração muscular, então ele via as cólicas. Viu? Agora, olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Uma carne magra. Um pedaço de carne bem magro, ó. Olha como ela é magra, ó. Bem magrinha. Tem nada aqui, ó. Só um pedacinho de carne, né? Porque a gente não vai trazer uma carne aqui, né? Vai ficar com um fedosão de carne. Por que as carnes magras são boas, Carol? Porque ela também tem o triptofano, que é o precursor da serotonina, tá? Então, ele é excelente também. E nós temos também... Aqui. Agora, quero ver se você adivinha esse aqui, o que que é? Um salmão. Um salmão. Mas não necessariamente o salmão. Pode ser uma sardinha. Ou seja, as fases da pele, né? Pode ser que você estiver enxergando aí na sua casa. A gente pode substituir, às vezes, o salmão pela sardinha. Fonte de ômega 3, de gordura boa, que vai aumentar a saciedade, vai deixar a pessoa mais saciada e vai também nutrir o nosso corpo. Perfeito. E aqui, alimentos verdes escuros, fontes de ferro, fontes de magnésio, de zinco, que também vai ajudar nessa fase, principalmente no período menstrual. Quando a gente tem a menstruação, a gente perde um pouquinho de ferro. Então, a gente precisa repor com a alimentação. Perfeito. Então, nós vamos buscar os alimentos verdes escuros, carnes magras, que também são fontes de ferro. Então, 10 dias antes, já pode começar com essa dietinha. Apesar de que é uma alimentação saudável, né? É, o certo seria estar sempre, né? Exatamente. Conhecendo sempre esses alimentos. Mas eu posso dar uma reforçada, então, nesses 10 dias. Vamos supor, não gosto muito de banana, nesses 10 dias eu vou lá e aumento o consumo. A banana é o principal que tem a B6, o magnésio, mas pode ser o melão, pode ser o pepino, a melancia, frutas e verduras de uma maneira geral. Muito bem. Vou perguntar pra doutora Lívia se ela tem alguma coisinha a mais pra falar aí que a gente possa fazer nessa fase pré-menstrual. Pra dar uma acalmadinha. Mulheres que sentem muita dor nas pernas, muita dor de cabeça, aquela coisa chata no corpo, né? Tem alguma coisa além da alimentação saudável? É, eu acho que a atividade física a gente precisa lembrar bastante dela, né? Precisa. Eu sou meio chata no consultório, quem é paciente sabe. Ela é, eu sou. Por isso que a gente tá fazendo essa cara aqui. E a atividade física eu recomendo aos meus pacientes o ano todo, mas eu acho que nesse período é um ótimo aliado pra liberar endorfinas que deixam mais animadas. Logo após o exercício você continua tendo um metabolismo, né, acelerado, você consegue ter um relaxamento. É claro, não vai deixar pra fazer na hora que tiver com muita cólica, um exercício intenso. Nem dá, né? Mas assim, faz um pilates, um alongamento no período que tá com mais cólica e não tá com cólica, tá só com a irritabilidade. Aí pode fazer luta, pode correr pra liberar bastante endorfina mesmo. Isso aí, gostei. Por isso que ele é minha médica. Muito bom. Carol, menstruei, tô com cólica, tô chateada, mas passou pelo menos a TPM, agora eu já tô mais de boa. O que que eu posso me alimentar melhor nos dias em que eu estou no ciclo? Nos dias da menstruação nós vamos buscar uma alimentação mais leve, tá? Pra gente minimizar aquele mal-estar de indigestão, de estufamento. Então a gente vai buscar uma alimentação mais leve pra diminuir aquele edema, aquele inchaço nas pernas. Pra melhorar aquela sensação de pernas pesadas, a gente vai buscar alimentos ricos em água. Então o pepino, melão, a melancia, água de coco, são alimentos que ajudam a diminuir essa retenção líquida. A gente pensa que tá com retenção de líquido, a gente tem que evitar tomar líquido, não é verdade? Ao contrário, né? Ao contrário. Então pra gente aumentar a diurese, a gente precisa beber muito líquido e investir nesses alimentos ricos em água. Com isso vai melhorar essa sensação. E tomar bastante água também. Exatamente. Aumenta aí o número de copos por dia. E desse lado? Desse lado são as frutas, a gente mantém a banana pela questão da serotonina do mesmo jeito. Temos os cereais integrais, fontes de zinco, que vai melhorar a saciedade, então vai me dar uma sensação de saciedade maior. Posso, por exemplo, fazer uma saladinha de fruta? Pode. Jogar uma aveiazinha por cima? Posso colocar no iogurte, que é fonte de cálcio, que vai melhorar a minha contração muscular. Tem algumas mulheres que tem muita alteração no intestino, na função intestinal. Então às vezes a gente procura alimentos que melhoram também essa função intestinal, como o kiwi ou a maçã. Se solta um pouquinho o intestino, a gente come a maçã. Pra regular. Se o intestino fica mais preso, mais ressecado, a gente vai buscar um alimento mais laxativo. Tá vendo que legal? A gente encontra na natureza as coisas mais simples e mais baratas. A gente encontra aí tudo que a gente precisa pra passar por essa fase. Porque tem mulher que, tudo bem, né? Mistrua não consente nada, não tem nada. Tá sensacional. Mas tem gente que sofre muito nesse período aí, né? Além de procurar o ginecologista, também pode se alimentar melhor, faz toda a diferença. Você tem algum alimento que você fala, Miriam, não é legal eu consumir durante a menstruação? Não é bom? Vai fazer mal? Vai irritar? Vai dar dor de cabeça? Sei lá. Excesso de cafeína. Então café, chás escuros, refrigerantes à base de cola. Porque na menstruação a gente já fica mais agitada, mais irritadiça. A cafeína vai intensificar esses sintomas. Então primeira coisa, a cafeína. Na TPM também. Na TPM também. Depois, gorduras e açúcares. Nossa, isso aqui é tudo que a gente quer nessa hora, não é? Uma coisa louca. Eles aumentam a inflamação do nosso corpo, aumentam as dores, aumentam todos aqueles sintomas. E o sódio, porque o sódio vai aumentar a retenção hídrica, vai aumentar aquela sensação de perna pesada, de fraqueza, de cansaço, então alimentos ricos em sódio, sal, alimentos industrializados, embutidos. Se der aquela loucura por um docinho, faz aquilo que você falou, chocolate, amargo com banana, põe em cima lá, já vai dar aquela saciadinha. Vai melhorar até o sono. Ufa, vamos tentar, né? A gente vai começar tentando, mas é tudo coisa gostosa, né gente? Fala sério, não custa nada colocar isso aqui no nosso prato todos os dias. Legal, Carol, daqui a pouco eu volto pra falar no depois. Se depois que a menstruação termina, a gente tem que também tomar algum cuidado. Não, não custa nada.